Música Foi realizado no auditório da Assembleia Legislativa um encontro para debater a situação das políticas de assistência social no Brasil e em Santa Catarina. Durante o evento foi reinstalada a Frente Parlamentar Catarinense em defesa do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. A Frente foi originalmente instalada em 2011 com o objetivo de fortalecer o setor em Santa Catarina. A deputada Luciane Carminati destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Frente Parlamentar. Um marco bem importante de protagonismo desse segmento, desse setor, de colocar a política da assistência social no centro das discussões, sobretudo num período pós-pandemia que deixa muitas demandas, muitos desafios e muitas fragilidades. O encontro também contou com uma mesa redonda sobre os caminhos e descaminhos da assistência social no Brasil e em Santa Catarina. A assistente social Marcelena Carvalho Lopes, que é ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi uma das participantes. Hoje nós temos 35 milhões de famílias no Cadastro Único, isso significa praticamente 90 milhões de pessoas em situação de desproteção. E aqui em Santa Catarina, dos 7 milhões e 400 mil habitantes, nós temos pelo menos 2 milhões de pessoas nos 295 municípios em situação de pobreza, de desproteção. E que tem o direito de serem acolhidos, orientados, de ter acesso à renda, de ter acesso à orientação, ao encaminhamento, à participação dos destinos, dos seus futuros, enfim. E que tem o direito de serem acolhidos, enfim.